Música Pediu a Deus Pediu a Deus para orientar e ela parar numa casa que necessitasse dessa cesta E a casa era essa Ah, e a casa foi essa que Deus enviou E a casa foi essa Música Nunca desista dos seus sonhos, pois são eles que mantêm acesa a sua chama de vencer Vencer na vida é transformar sofrimento em aprendizagem E nunca desistir por maiores que sejam as quedas Dias melhores virão para aqueles que não abaixam a cabeça Dias melhores virão para aqueles que não abaixam a cabeça E continuam batalhando mesmo diante das maiores dificuldades Música Então galera, hoje eu vim aqui na casa de Patrícia mais uma vez E eu tenho certeza que vocês que torceram pela felicidade dela Não pulem o vídeo, assiste o vídeo até o final Que vocês vão ter uma surpresa gente Uma surpresa que até ela ficou surpresa Até ela ficou surpresa gente Ela vai explicar tudo certinho E a fé que ela tem tanto em Deus É... Sem palavra, sem palavra Valeu? E aí galera, hoje vamos falar com Patrícia mais uma vez Gente, essa mulher Você não vem aqui, essa mulher lava a roupa Deus benza, viu? Quem lava a roupa é ela, viu? Você não descansa, né Patrícia? E aí Patrícia? Eu vou te perguntar, tudo bem? Tudo bem? Graça, sorriso lindo Sempre você... Não, o importante É gente, ela tá com dor de dente Mas o sorriso dela vem de dentro É do coração dela, né? Patrícia, hoje não vamos entrar não Vamos conversar um pouquinho por aqui Entendeu? Gente Hoje eu quero conversar com Patrícia Eu vou ficar... Patrícia, isso É, pronto, tá bom aí Hoje ela vai mostrar um negócio pra vocês Vão ficar de boca aberta Gente Gente A fé Hoje eu tava conversando com um colega meu É... Jax E... É... Rosvaldo, eu acho o nome dele Conhecido como Cabeça da Oficina E aí eu falei sobre você Que eu disse que a fé que você tem em Deus É muito, muito, muito Forte, gente Que... É inacreditável Só sabe Porque só sabe Quem tem fé em Deus Daqui a pouco a gente vai falar Gente, o propósito sempre dos vídeos de Patrícia Era isso aqui, ó O sofrimento dela era isso aqui, gente, ó Ó Era isso aqui, ó Tá vendo, ó Isso aqui é o sofrimento dela Quer sair, princesa? Quer sair pra onde, minha linda? Então, gente Através Que vocês viram através do vídeo Que vocês sentiram a dor de Patrícia O sofrimento dela É... Como ela luta Ela quer sair, ó Vamos olhar Vamos ver aqui Vamos ver, ela Eu quero não sair, gente Detalha Ô, princesa Quer ir pra onde? Quer ir pra onde? Quer passear, é? Se irmão Se irmão E coisa brincada Então, gente É... Quando a filha dela me procurou Qual o nome da sua filha? Tainália 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 me procurou Aí eu falei Tainália É... Garantir Eu não garanto, não Eu sei que alguma coisa na vida dela vai mudar Agora, garantir É... Cobrir a casinha dela Isso aí eu não garanto, não Mas... A fé é dela Coloca na mão de Deus Vamos ver o que acontece É... Eu saio Eu garanto pras pessoas Primeiramente a Deus Eu peço pra alimento Aí eu saio Importa, importa Consigo o alimento Que eu sei que vem de mim mesmo Né? Vem de mim O esforço é meu Se eu ficar sentado Eu não vou conseguir Muita gente tem vontade de, Patrícia De vir Trazer alimento pra mim Mas fica com vergonha Trazer um quilo ou dois Mas um quilo ou dois É onde faz a diferença Naquele momento Pode salvar uma vida Sabia? Uma colher de feijão Pode salvar uma vida Né? Então, gente Muitas pessoas tem... É... Fica com... Fica com... Acanhado, né? É... Então... Hoje, gente Hoje... Vamos dizer daqui a pouco, né? Gente, ela tá com o dente inchado Ela tá arrancou Rancou quanto dentro, Patrícia? Três? É... Diz ela que é acolhado o sorriso dela Tá certo mesmo E outra... Mas é comer com mais, né? É... Eu mesmo fui fazer umas aventurações Aí no povoado Salubra Não prestou, gente Vou fazer agora com feneus particular Viva? É... A massa não é adequada, gente O médico quer que aventure E faça a limpeza e tudo Aí... Essa aventuração E essa limpeza E esses cinco dentes que tem aqui E esses cinco aqui Eles querem... Ele quer setecentos e cinquenta Então, onde é que eu vou? Não tem mais condição mesmo Então, eu tô pagando é trezecentos reais Quase por mês Dez... Doze dentes que arrancou Doze, gente É... E aí, também, eu com mais Porque não prestou o cartão E parcelou, né? E agora? Eu não tenho mais condição É... Ainda tem quatro parcelas Pra pagar Porque foi parcelado Para cima Galera, vamos ajudar essa família aí, gente Olha, ela tem O dinheiro que ela conseguiu Foi oitenta reais E mão E foi trinta reais Que uma pessoa daí Daquele povoado salobra Assiste os vídeos Mas não quer se identificar E os cinquenta reais Foi o seu tio Dudu, né? Manda um abraço pra Dudu E essas pessoas que vem ajudando Veio ajudando ela Como... É o nome dele? É... O que Deus trecear com cimento É, desculpe, que Deus abençoe Então, gente É... Vamos deixar de bababá E eu vou... Vamos mostrar primeiro? Vamos mostrar primeiro, povo? Sim, primeiro Vamos contar a história Só não vamos contar O que foi com o pessoal dele Vamos lá Gente Ela... Ela mandou uma mensagem pra mim Falando É... Negão Passou um carro aqui Expliquei pro povo Passou um carro Aí... Eu fiquei aqui Estava aqui Mas minha família Ela quer ir pro braço Meu pai E... Eu não posso nem Sacou ela direto Pode, né? Ah... Meu pai também Estava aqui Sim Aí... Eles iam passando Aí eu olhei assim Aí a galera dormindo aqui Passou Eu ia até ali Aí eu olhando Estiquei o pescoço Aí ela voltou De vez Aí quando... Trouxe a cesta básica Ela perguntou se você queria Não perguntou Você aceita uma cesta básica Eu digo aceite Minha filha Graças a Deus Aceite Não aceite o que é Veio, entrou com a cesta básica Não, enviar esse vídeo pra ela Vai ver esse vídeo Aí ela chegou E disse Bem assim É porque eu pedi a Deus Pra Deus me enviar Pra uma casa necessitada Pra eu entregar essa cesta Gente, escute Escute Repare Ela vai falar mais alto um pouco A mulher falou o que? Pediu a Deus Pediu a Deus Pra Deus Orientar Aí ela pararam Numa casa Que necessitasse Dessa cesta E a casa era essa Aí a casa foi essa Que Deus enviou Gente, tem mais coisa Não vamos contar agora não Tem mais coisa Vai, fala Aí eu cheguei e disse Mas a senhora viu o vídeo Que tem um amigo meu Fez um vídeo Ela que vídeo Ela que vídeo Não sei de que vídeo Olha gente Gente, olha Olha pra você ver Como eu tô alegre Não sabia o vídeo Entrou E viu que sua casa Não tem condições A Maria ela ficou tão triste Ela disse Meu Deus Ela tá muito arriscada Muito arriscada Dessa criança aqui dentro Viu a galerinha Tava tudo completo Meu que bom Véi Tava minha neta Minha filha Também aqui Eu tenho arrancado Dentro Eu tenho que falar muito Com ele Aí ela entrou Olhou Filmou Aí ela disse Não posso ficar assim Mas Se eu arrumasse Arrumar As madeiras Para sua casa Aí o fedeiro Aí eu digo O fedeiro Tem uns amigos aí Que dizem que se eu conseguir Me ajuda Mas até agora Eu vou pegar É Eu tô entendendo Não veio Não conseguiu Mas não conseguiu Com fé em Deus Aí eu disse Aí ela disse Me deu contato Porque eu vou contar Com a minha filha Aí disse Se qualquer coisa Eu consegui Ela deu mensagem Gente Vamos mostrar É o que Mulindas Ah tá E aí Você tá alegre Com o presente Vamos dizer o que presente É agora não Tá alegre Daqui a pouco Vamos olhar Eita Que bom Graças a Deus Qual é o seu nome? Nicola Nicola Achei o vídeo? Gostou? Deus deu muitos anos de vida Nicola Olha lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai na frente Vai na frente Peraí Viu Peraí Peraí um pouquinho Peraí Vamos lá Vou mostrar pra vocês Gente Eu vou mostrar pra vocês O que foi Que essa mulher do coração Vocês sabem O nome dela Não sabe né Vai gente Você tem que pegar Para agradecer Essa mulher Essa mulher é o anjo de Deus Mas ela sabe Ela sabe Ela sabe Ela vai ver o vídeo É o anjo de Deus Ela disse mesmo Que agradeça a Deus A Deus Pode acreditar Que foi Deus Foi Deus Foi sua fé Foi sua fé Não tem um Não existe Eu creio que ela E o patrocínio Que ela fez Graças a Deus Gente Olha Agradecer essa mulher Que eu não sei O marido dela O patrocínio Que essas pessoas Olha Ela doou essa areia Repara Olha Já tem areia agora né Agora gente Ela doou aqueles brocos Gente Eu vou mostrar aqui Gente Ó Ó Ó gente Ó Ó Ela doou os brocos É Reparem galera Reparem Viu Reparem Ei Peraí Patrícia Mas eu tenho uma pergunta Que eu quero falar pra você Patrícia Pode vir Venha Vem pra aqui Vem pra aqui Vem pra aqui Vem pra aqui Ó Ó Ó Que é cupim Gente É a casa dela Ó É verdade Ela não tem Ela não tem vergonha Ó Menina nova Mas não tem vergonha Ó Ó Ó Ó Pra aqui Ó Ó Ó Ó Isso aqui eu não tinha visto Nunca mostrei com detalhe aqui Ó Ó Ó Tudo cupim Gente Ó Ó Ó Ó Tudo cupim Então Patrícia Então Patrícia Se E agora Se ela Vai só um pouquinho Patrícia Vai pra leite Vai pra leite Tio Pra pôr da sua mãe Então Patrícia Ela deu os broco E deu Quatro sacos de cimento E areia E aí pronto As telhas Quando você Quando você mexer As telhas Vai ser a mesma É né Que você é Que a telha é boa Ô Patrícia E a madeira Tem Madeira Madeira Ela me deu Graças Ai gente Que é madeira Gente Que é madeira Gente Oi gente Oi Oi gente Olha que benção De Jesus Cristo Gente E eu quero que fique bem claro Ela não sabia Desse vídeo Eu quero que fique bem claro Ah Foi o canal de negão Que foi a canal Não Fique bem claro Eu sou o cara realista Ela não sabia Desse vídeo Gente Viu Então gente Como vocês viram Gente Isso aqui é tudo A madeira Da casa de Patrícia Gente Olha Aqui É peça Olha que coisa linda Ó Ó É Skybo Meu Deus Olhos Caibo As peças E as ripas Tá alegre Meu anjo Tô Muito alegre Chorou bastante Não foi se emocionou bastante Não Na hora que eu não sabia Chorei Chorei Só que uma amiga De perto de mim Me abraçou Me consolou Essa vitória Essa vitória Eu queria que sua mãe Estivesse vendo De perto Eu queria que sua mãe Tá vendo É Tá mais Deus É Que Deus Bote ela Num bom lugar É É Essa vitória aí Que Deus vai lhe dar em drobo E pode contar Qualquer coisa que eu puder fazer Pra você Eu vou fazer Minha filha Viu E aí gente Eu já conversei com Binho Didão Binho Didão Vai conversar Com É Com o irmão Era pra nós vir Aqui domingo Esse Desse que vem agora Entendeu Mas como tem É de Leusa Como eu mandei os áudios Pra você Mas eu vou fazer De tudo Pra ver se eu consigo Algum empreendedor Que tiver É Quiser ajudar No meio da semana Você liga pra mim Quando começar a tirar a esteia Tirar a esteia Tudo Você liga pra mim Que eu vou procurar alguém Com fé em Deus Pra nós podermos lhe dar uma ajuda Mais ainda Aquele sofrimento da água Graças Acabou mesmo Acabou Acabou Glória a Deus Amigo Acabou mesmo É Isso aí Acabou Acabou Se chover hoje Vai chover Vai molhar Você perdeu Muita roupa Não vê se falou Muita coisa Não vê Muita roupa Seu guarda-roupa Não presta Seu guarda-roupa Não presta Tá vendo gente É Então gente Como seu guarda-roupa Não presta né Quem quiser doar Um guarda-roupa Pra você né Pode entrar em contato Tá aí na descrição Do vídeo Meu telefone Vai deixar na tela aí Gente Esse A televisão Foi gente A roupa dela Molhou Guarda-roupa dela Perdeu E aquele cimento Não ficou duro não Vai ter que bater nele Pra ver se ele aceite Alguma coisa Não pode perder Gente Graças a Deus Essa mulher do coração Bom Que Deus abençoe Viu gente Se você quiser ajudar a Patrícia Com qualquer coisa gente Olha lá no canal Negão Cheguei Com alimento Patrícia Quem quiser trazer alimento Pra você Roupa pra criança Calçados Quem quiser Cimento Cimento Areia Gente que quiser doar Gente Que tá lascando Tem que rebocar Gente Tem que rebocar mesmo Ferro pra travar Gente É muita coisa A casa dela Venha ver Venha ver de pé De perto aliás De perto Faça igualmente Essa mulher Do coração boa Venha sentir a dor dela Colocando com seus próprios olhos Ela viu com os olhos dela Ela viu com os olhos dela E ela Graça Meu bom Jesus É um anjo de Deus mesmo Essa família Enviou essa família Vela Pra Minha vida Ela é Maravilhosa É gente Eu queria conhecer Pra abençoar ela Hoje amanhã Sempre Gratidão Gratidão sempre Amor Ela tem amor Do que faz Ela sabe É a pessoa que faz Essas coisas boas Quem tem um trabalho social Faz é com amor Faz é com amor Com amor mesmo Com amor Gente Vamos ajudar mais E criticar menos Viu Porque essa mulher Precisa de ajuda Viu Valeu Fica com Deus Cada um de vocês Patrícia Um abraço Valeu pequeno Tchau meu lindo Tchau Tchau Valeu galera Tchau